Olá para você de casa, nossa planta de hoje é o mentrasto, muito conhecida em nossa região, cujo nome científico é Ageratoconizoides, que deriva do latim, significa planta que não envelhece. Essa planta é nativa da região norte-americana, porém espalhada por toda a América Latina e também tropical. No Brasil, ela é considerada uma planta invasora, tanto de culturas, áreas que sejam de culturas ou áreas não cultiváveis. E ela cresce bastante nas regiões do nordeste, em especial mais úmidas, regiões de serra. Essa é uma planta ereta, anual, tem em seus caules um pouquinho de pelo, a gente fala pilosa, e ela é aromática. Tendendo a isso, essa planta aromática, nós vamos realizar com ela o preparado do tipo decocção ou infusão. Como é uma planta aromática, a infusão, o chá do tipo infusão, é a melhor opção para se fazer em casa. Essa planta tem uso tradicional, tanto dos indígenas, da região do Paraná, Santa Catarina, quanto também da nossa região aqui. O pessoal que usa de modo tradicional, tem usado ela para cicatrização e também para diminuir feridas ou sangramentos, na tentativa de realmente fechá-las. Além disso, como anti-inflamatória e analgésica também, especialmente para cólicas e reumatismo. No modo científico, essa planta realmente foi comprovada em quase todas as suas indicações. Como anti-inflamatória, ela é potente e ela tem ação diurética, tem ação antidiarreica, que é contra as diarreias, tem ação também contra cólicas. E ela tem uma ação antisséptica, especialmente contra um micro-organismo presente na nossa pele, que é o Staphylococcus aureus. Esse micro-organismo pode causar um problema de infecção nas feridas que porventura estejam na nossa pele, auxiliando então na cicatrização e também diminuindo infecções possíveis do ferimento. Essa é uma planta então que pode chegar no máximo a um metro de altura. Normalmente ela é ereta, como nós falamos, e encontra-se pelos no caule. A parte a ser utilizada pode ser qualquer parte da planta, com exceção das flores. As flores, elas não devem ser utilizadas em hipótese alguma, porque elas são tóxicas, são bastante tóxicas para o nosso fígado. Então, é melhor colher a planta que não esteja florida. Se você não tiver essa opção, colhe a planta e retire essa parte das flores aqui, que são bonitas, né? A gente fala flores, mas na verdade são inflorescências, que significa várias flores pequenininhas aqui nessa região, e o conjunto dessas flores pequenas é chamado de inflorescências. Então, essa parte não deve ser utilizada, chamando a atenção de vocês de casa. O restante todo pode ser utilizado, inclusive as raízes, assim como os caules e também as folhas. Como nós vamos preparar o nosso chá aqui, do tipo infusão, é preferível usar folhas, retirar do caule, lavá-las. Não precisa esfregar, não precisa passar escova, ou escovinha, bucha, nem nada disso. Como é uma planta aromática, nós podemos simplesmente tirar as sujidades que estão aqui por cima da folha. Fora isso, nada de sabão, detergente, somente água corrente. Eu destaco aqui para vocês uma folha que não está em bom estado. Percebe-se que ela tem uma doença. E esse tipo de folha não deve ser utilizado para nenhum preparado de chá, ou decocção, ou maceração, porque ela já está doente. Então, os princípios ativos que aqui estão, estão cuidando para não deixar evoluir para o restante da planta. Então, essa deve ser descartada. Utilizar folhas, então, mais vistosas, mais bonitas. Aqui, eu separei a nossa quantidade de planta que vamos usar. Lavamos ela, colhemos, lavamos. Deixamos escorrer um pouquinho. E elas estão aqui agora íntegras. Eu vou fazer o preparado rasgando, rasurando essa folha. Porque, quanto mais rasurada ela estiver, maior contato do nosso solvente, que é a água, para fazer a extração dos princípios ativos. Então, esse seria o modo correto de utilizar essa planta. Vamos ao preparo? Então, aqui, para esse conteúdo nosso, de planta medicinal, um cálice, né? Nós vamos medir 500 ml de água e vamos ferver essa água. Começar a entrar em ebulição, nós vamos verter essa água por cima da planta, dentro dessa panela. Então, utilizando aqui o nosso ebulidor, vamos colocar aqui e deixar ferver. Depois que nós colocarmos a água em cima da planta, verter ela aqui em cima, até já vou colocar essa planta aqui dentro, né? Da nossa panela de aço inoxidável, reforçando que é importante, né? Por conta da panela de aço inoxidável, para não deixar resíduos de nenhum elemento químico, né? A exemplo do alumínio, que pode deixar. E aí, assim que a nossa água, então, começar a entrar em ebulição, eu vou verter essa água por cima dessa panela, tampar. Essa panela já tem a nossa planta e aguardar 5 minutos com o tempo marcado. Aguardamos os 5 minutos aqui dessa planta em contato com o nosso solvente. Eu quero chamar a atenção de vocês, que essa planta, o metrasto, é da família Asteracea. Sendo uma família muito comum, muito popular, dentre as plantas medicinais. Só que, para algumas pessoas, essa família, ela pode causar alguma alergia, alguma dermatite de contato, algum problema de pele. Então, se você consumir alguma planta que, porventura, dê coceira na pele, irritação, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo diarreia, ou náusea, vômitos, deve se suspender imediatamente. Essa planta aqui, ela, de forma fresca, para algumas pessoas também pode causar esses sintomas de náusea e vômito. Devido ao seu conteúdo aromático, que não cai bem para elas. De modo geral, é uma planta interessante para ser consumida. Porém, tem uma ressalva. Por ela conter compostos tóxicos, especialmente nas partes das inflorescências, que nós chamamos popularmente como flores, nós devemos tomar cuidado na utilização do metrasto. Ou seja, a nossa recomendação é que não faça o uso contínuo dessa planta sem dar intervalos recorrentes. Nossa recomendação seja de um mês no máximo da forma do chá, para fazer a utilização, pausando no mínimo 15 dias. Então, um mês, pausa 15, um mês, pausa 15. Dessa forma, o nosso fígado vai poder trabalhar para eliminar algum composto que seja tóxico a ele. Dessa forma, não deixando com que nós tenhamos algum problema voltado para o fígado. Então, vamos fazer o procedimento aqui. Ao longo do nosso tempo, é sempre importante mexer um pouquinho para misturar as partes, tanto o sólido quanto o aquosa. E aqui vamos pegar o nosso mesmo recipiente que medimos, a nossa água, uma peneira e vamos coar, então, esse conteúdo. A recomendação é de que faça a utilização em três vezes ao dia. Essas três vezes, o chá pode ser consumido de forma fria ou de forma morna ou quente. Então, coamos aqui, deixamos, então, vocês observarem que houve uma mudança de coloração. Significa que houve a extração dos princípios ativos. Vamos colocar a gola agora na nossa chaleira e aí servir para o público que esteja te acompanhando, ou você mesmo, ou sua família. Então, vertendo aqui, então, a gente percebe já um cheiro agradável da planta, por ela ser aromática. Isso é bem interessante. O gosto fica diferenciado. Vamos tampar. Se você for guardar, então, na geladeira para consumir posteriormente, sempre deixar em um recipiente de porcelana ou de vidro tampado. Porque o oxigênio também influencia na retirada dos compostos, degradação desses compostos aí do nosso chá. Se você estiver utilizando uma planta que seja seca, você colheu o metrasto e secou ela, e se for utilizar uma quantidade menor do chá, se for um copo americano, 150 ml aproximadamente, seria uma colher de sopa cheia, que daria 0,6 gramas para fazer a utilização. Entre a forma de guardar ou de fazer toda vez, tomar o chá mais quente, é preferível fazer ele toda vez, do que guardar. E se for guardar, consumir ele em um período máximo de 12 horas, não mais do que isso. Vamos servir aqui, então, provar o nosso chá de hoje e sentir o cheiro e ver o gosto, sentir o gosto que ele tem também. É um chá agradável, não é forte, é suave também, há um cheirinho da planta específico dela e dá para consumir sem adição de açúcar. No caso, se você for adicionar açúcar ou outro componente para adoçar, preferível usar um açúcar mascavo ou, se não, um mel, para fazer essa parte de adoçar o seu chá. Mas, sempre que possível, é melhor degustar o seu chá sem adição de qualquer outro componente, seja ele natural ou sintético. Nossa dica de hoje foi o metrasto, essa planta que tem o potencial anti-inflamatório muito bom, mas deve-se tomar o cuidado de não utilizá-lo sempre, de forma contínua, deixar o espaço de 30 dias de utilização com 15 dias de repouso, de espaço para tomar, sem a utilização dele, para poder ter os seus efeitos anti-inflamatórios mais adequados. O período do ano para colher seria mais no início, no final e início do ano, até meados de abril, maio, mais ou menos. Após esse período, a planta tende a sumir, porque ela é anual e depois, no próximo ano, ela vai retomar. Ficou aqui, então, a nossa dica. Espero que você tenha curtido conosco. Aqui, a Farmácia Verde se faz presente. Cultivando saúde! A Farmácia Verde se faz presente.